E aí pai, já tirou antes? Mano, só airsoft E como meu pai trabalha com isso Eu já fui no stand algumas vezes Mas nunca tirei E tu pai, já pegou na arma antes já? Já Já mesmo? Aonde pai? Com as andanças aí Mas já tirou também? Já Por que você tirou? Atirei pra não morrer Do nada o clima mudou E tu, já tirou já? É, eu tirei com o Maia 15 De Miami Nossa, desculpa aí Eu tô me sentindo a criança aqui Eu só tenho 7 anos Mas hoje você vai pegar na minha pistola E vai atirar com ela também Tem criança assistindo isso Não, pistola, minha pistola aqui Ah, então tá E a senhorita, já tirou? Gente, eu nunca tirei, agora Você vai fazer comigo, hein? Atirou hoje Foi a primeira vez Oi? Tudo bem Galera, hoje eu vou revelar pra vocês A minha nova conquista Eu fui um pouco criticado Pros atiradores aí, né? Que acho que o cara nem tem arma Falando que a Taurus é ruim Galera, eu curti demais Essa arma Pelo tamanho dela, sabe? Ela é uma arma Pra, tipo assim Você portar na rua Eu acho uma arma ideal O tamanho dela Segura aí, pai É, lançamento, né, mano? Eu acho ela, mano Pequenininha 9mm Boa Ó Pequena, galera Faz nem volume Fora que é a sua cara Essa arma, né? Pô E agora a gente fez Uma nova aquisição Que é o meu sonho, né? Eu tenho o Airsoft Glock E a gente lançou Essa aqui, ó Chega aí, galera Vem Eu acho que ela é um pouco grande Pra eu andar, né? Desfilar aí Pela rua Mas ela Olha o tamanho da bichuda Essa é uma Glock 0.40 Bem mais pesada Do que Ó Tá tudo desmiliciado A gente já conferiu Boa Olha a diferença de tamanho Peso Bem mais leve, ó Mas Nossa nova aquisição É, uma blocozinha Qual que é a principal diferença Aqui para as munição Da 9mm E da 1.40 Cadê? Ó A diferença de tamanho Joule Força Cara Tem uma Cadê de .40 Técnica Mas, ó Se a gente colocar uma do lado Da outra Já dá pra perceber Essa daqui é de 380 Essa aqui é dessa aqui É uma Glock, galera 380 Essa é a ideal Pra Tamo negociando ela Né? Né, pai? É, vamos ver aí, né? Essa aí é minha Então, mas aí O único problema da Glock, galera É a importação Que demora, é isso? Exatamente O problema da importação Tem alguns modelos já Pronto-entrega Mas, ainda assim A aquisição por CAC Por transferência É mais rápida, né? Exemplo Essa arma Vai de um CAC Para o outro De um CAC Para o outro Tem bem mais Rapidez no processo Enquanto Uma compra De uma arma nova Quando você adquire Uma arma nova Você passa por Dois procedimentos Ao invés de um E consequentemente Demora mais, né? Então, essa aqui Vai ser mais rápido Pro nosso nome, é isso? É, isso aí Também, tanto faz, né? Ou as duas, né? Também, vamos ver Vamos ver A experiência do tamanho Do calibre é o que, ó? Ó, essa é a .40, galera Essa é meu xodó Isso aqui derruba elefante Olha lá Mano, olha o tamanho Da bichuda, pai Aqui pegou no crânio Ele dá umas duas Pegou na cabeça Já era É, infelizmente Não sobra nada, né, cara? A diferença, galera Até que a 9mm é grande, né? É robusta, pô Eu achei que era menorzinha Em força Em questão de velocidade A 9mm supera todas Praticamente, meu Em questão de armas Calibre curto, tá? Esse é .40, galera .40 Cadê de .45 tem? 45 Caraca Isso é a famosa azeitona 45 é essa, ó Achei muito bichuda, galera Muito grande Muito pesadona Tem uns locos que andam com ela? Tem Tem uns caras que utilizam Policiais Caques que utilizam Pra treino Pra uso Meu Tem que Vale Também do tamanho do cara Se o cara tem 2m de altura Faz muita diferença, né? Então hoje eu vou atirar Com a minha nova arma .40 Glock E a gente vai ver aí O estrago Se eu tô acostumado Começou seu acervo, hein? Caraca Posso ter quantas pequenas? É Não tem quantidade de pequenas Você pode ter 60 armas Sendo 30 de calibre permitido 9mm .40 .45 .357 .380 E calibre restrito Você pode ter mais 30 Podendo ser Armatúrta Fuzil? Fuzil 5.56 7.62 Tem os revólveres Que são Com calibre restrito Então posso ter um fuzil, então? Se quiser, você pode É sua próxima aquisição, né? É o próximo Não fala Senão é novidade Então é isso, galera Vou atirar com a minha nova arma Glock .40 Vamos testar aí A principal diferença Vou falar pra vocês Particularmente Gostei muito dessa pequenininha Pum Pá E vamos ver se é .40 E aí, vai, pai? Vamos Vai lá, pai Vai lá de primeira Ixi, maria E eu vou dar o primeiro tiro Também na nossa nova aquisição .40 .40 Derruba o elefante, hein? Deixar os dois carregadores Deixar os dois carregadores Bate no carregador Para confirmar Perfeito Puxa Em cima e solta Boa Municiada e carregada Agora dedo fora do gatilho Só vai colocar o dedo no gatilho Quando você realmente for disparar Beleza? Faz o restante da empunhadura Normalmente Estou escutando direito Que isso Ah, perdão Faz o restante da empunhadura Tá vazia Tá, ó Vazia Você vai pegar com os três dedos aqui Vira a sua mão Isso E essa palma Você vai cobrir Pra frente Seu dedão Esse dedão pra frente Coloca esse dedão aqui, ó Puxa E é isso aí Mais pra frente Não Deixa eu ver aqui Isso Perfeito Abraça com seus outros três dedos O restante do armamento Podem ensinar canhoto Abraça Aonde você quer atingir Acertou? Matava Na cabeça Pesado, mano A cabeça, irmão Matava, hein Matava, papai É isso aí Vamos ver a primeira Só pra você entender Vai, continua Continua aqui, pô Maravilha Maravilha Maravilha, né, mano Grava aqui que eu vou testar A ponto 40 Ela é um pouco maior Agora, ó Agora eu tô vindo quatro Então eu vou jogar a mesma distância Pra melhorar um pouquinho mais A sua estabilidade Porque na hora que a sua arma Subiu muito, certo? Tem que ver Esse... Tá indo pra frente não, pai? Aqui? Hã? Vai, pô Ainda está desligado Isso daí, ó Pode? 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 Vou ver cinco Cinco metros E aí diminuiu, ó Deixa eu acabar os cinco metros Deixa eu, deixa eu Diz quando? Deixo? Cinco metros Vai, tó Aqui, ó Cê me flexiona isso aqui E isso Abre um pouco na porta 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 Boa E aí emprega mais a poluna E aí emprega mais a poluna Agora é uma verdade, hein? Sobe, dona Isso aí, ó Dá um pouquinho Adeus, por caraca Olha esse aqui Errei alguns, ó Errei alguns Ah, mas se você ver a médica Deu bom Gostei, gostei, galera A gente só está testando aí, né? Vamos ver Mas se você tiver um ponto 40 Vai dar muito Foi na barriga, né? Não, foi na barriga do bom Eu errei, então Vamos ver Quando eu tiro a barriga É, vai ver É, de janeiro Sim Põe no percoço 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 Põe um pouquinho mais Se acalma um pouquinho Respira um pouco E puxa o gatilho bem devagarinho Não puxa tão rápido Tem alguma coisa? Ó Isso Tem alguma coisa? Aí Vai tirar o municião Parola aberta Deu do perco do gatilho Agora você vai fazer uma Medificação visual Tem alguma coisa? Deu do perco do gatilho Tem alguma coisa? Aí a gente vai trancar ela Beleza Trancem Tá no perco de novo Aqui que esclarela Ó Depare o carro Entendeu? Graças Deixa eu te ver Aqui, ó Deixa eu te ver Aqui que vai ser Vamos lá Pouco de um, hein Situação de perigo É mete bala Agora a gente vai de 9mm Curtir a ponto 40 Tá aprovada É a nossa nova aquisição aí Ponto 40, filho Vai dar um tiro no preto Pera aí Isso Um Tá certinho? Ih, pai É, errei Não consegui não Foi o vento É o ventilador Não é não Eu que não tô Tão bem assim não Tá bom Entrarei com essa aqui Tá bom Tá bom Vem no meu ali Vou atirar no vermelho Vai me opostar aí Deixa eu compro Aqui que você pode Cadê? Vai rir Tá mais longe, não Segura aí Não, por favor Não, por favor Caralho Vai acima um pouco Tudo bem Faz um pulo de caneta Depois traz o alto Boa Eu vi Caralho O cara é brabo Gostei, gostei Gosta, gosta, né, mano Carregador Vou guardar ela porque eu tô com ciúmes dela Tá, já Já tá com ciúmes dela Fuzil para na água Como você se sente pegando a minha pistola, hein Pesada Mas é bonita Diferente, hein Tá gata hoje, você viu Tô Eu ninguém me elogia nesse canal, hein Eita E aí, pai, gostou de atirar, pai? Sim, só mais um peito Já imaginou viram numa parada assim? Não, nem chegando perto Melhor Pra cima Boa Ah, você vai atirar aí? Não, ela tá de fase Ela tá verificando Ah, tá Tá verificando se tá municiando Olha, tá ligeira, mano Ele é um pouco diferente Esse é o famoso fuzil, pai Tanto fala no funk aí Nas comunidades Isso desborda o gatilho Mostra respeito sempre Na saída de segurança Mas é da hora, hein, mano? Quanto que eu andei? Esse daí hoje você vai gastar de 13 a... Mas tem que ter o porte pra andar com ele Tem que ter o certificado de registro Igual o Toguro, bonitinho Pra poder ter um Pra andar não, né Esse aí é só pro tiro desportivo Pode andar com ele Não, esse aí não Caralho, ele já queria andar com ele Andar com o fuzil, mano Nossa, o fuzil depois Nossa Ah, deixa eu tirar uma com o fuzil agora Deixa eu tirar uma com o fuzil agora Depois Vamos ver a água lá, galera Vamos ver se eu tô bem com a água Tirar de fuzil Assim que eu tô treinando Baixa, segura aí Vai tirar no que, Toguro? Na água Ó, tem as galafinhas de água ali no fundo Quebrou aqui, pai? Qual foi? Hã? Passou? Não, não quebrou Ele tá aberto, ó Travado aberto Você vai colocar o carregador Isso Confirmou E agora puxa E já tá nela? Já tá nela Agora é só jogar Tá travado Isso O seletor dele lá Joga pra baixo a tecla A esquerda aí, ó Tá em qual agora? Deixa eu verificar Tá travado Deixa eu ver Aqui, ó Pronto Destravado Nossa Muito fácil, né, velho? É fácil, né, velho? Ai, cara Chava, rapaz Se mesmo você errar, acerta É, munição Mal manuseio Mal manutenção Uma série de fatores Os caras não mandam Acertar a cabeça dele ali Quem que vai? Ele aqui, né, pô? Eu vou Deixa eu dar um tiro Você, né? Vai lá Tá municiando já, hein? Nossa, falou que ia um bronx Aqui, ó, cara Eu sou um bronx Pô, culpa aí, irmão E aí, pai? E aí, pai Nem fodendo Nem fodendo Maldito, hein? Cara, olha o buraquinho Ó, zerado Ó, vem pra ninguém falar Que isso Pô, deixa eu dar uma com essa A mira dela parece ser Eu acho que a mira dela É mais precisa, né? É mais precisa? Ah, com certeza, né, mano Diferente Toda uma parada Mas aí, não é, tá de como Tá de fuzil, pai Ó a cabeça Sua vez, meu Tassé Tá de fuzil